Meu nome é João Almeida e uma breve apresentação, juntei-me recentemente à equipa de inovação em fábrica digital aqui do CTCP e queria aproveitar desde já para agradecer a todos a presença, em especial aos oradores convidados, neste que é o quarto webinar no âmbito da Agenda Feist, hoje dedicado ao tema Private Level versus Marca Própria. E em que iremos abordar no SOC está a diferença entre os modelos do negócio, como também tentar perceber como a interação com os clientes, as diferenças quanto ao desenvolvimento do produto e quais os desafios e soluções em termos de gestão de marca e também de produção. No fundo, são os quatro tópicos de maior ênfase no webinar. E, no fundo, é também o contextualizar a implementação de tecnologias como as que estão a ser desenvolvidas no FICE, no projeto FICE, e que permitem uma maior agilidade por parte das empresas quando se deparam com este tipo de desafios, além de lhes dar vantagem competitiva e de abrir portas a mais oportunidades. E, para nos ajudar a perceber melhor tudo isto, temos connosco a presença de quatro empresas do consórcio. Temos, então, dois fabricantes de calçado, a Carité, representada pelo seu CEO, Reinaldo Teixeira, a Celita Ambitions, também representada pelo seu CEO, Paulo Matias, e Paulo Martins, peço desculpa, e das empresas de soluções de software, a Mind, com o Vitor Duarte, diretor da Unidade de Negócios e Reimendos, de Olifel, diretor da Olifel. E quero passar, então, a palavra ao meu colega Cristiano, que irá dar início à conversa e fazer algumas questões. Também as empresas terão oportunidade para falar um bocado de si e fazer uma apresentação, se for necessário. Olá, boa tarde a todos. Aqui o João já iniciou a apresentação daquilo que vamos falar um bocadinho hoje à tarde. Isto hoje é um pouco discutirmos estes assuntos da private label versus marca própria, mas assim, numa conversa aberta, descomplexada. Falamos um bocadinho das nossas dificuldades, daquilo como é que as empresas de calçado que fazem ambas as coisas, quais são as dificuldades que têm na sua gestão, digamos, interna, na relação com o cliente, na relação, na gestão da produção, todos esses obstáculos que muitas vezes surgem. E aqui olhando para as empresas tecnológicas, mais no âmbito até, se calhar, do desenvolvimento e também com algum acompanhamento de produto, por parte da mãe, ou da parte da gestão da produção por parte da Olifel, como é que se resolve estes problemas, como é que nós podemos ter ferramentas tecnológicas que nos permitam ajudar a resolver estes problemas. Estes problemas não são novos, mas cada vez mais temos processos tecnológicos que nos ajudam a ser mais eficientes, mais organizados, a ajudar-nos no dia-a-dia. E, efetivamente, a fazermos um melhor serviço em menor tempo e com melhor qualidade. Assim, o que é que eu proponho? Ia propor às empresas de calçado, primeiro, que se apresentassem, que dissessem quem são, aquilo que fazem, sem uma apresentação sucinta e, se calhar, depois vamos às empresas tecnológicas, que acho que têm depois uma pequenina apresentação que, às vezes, é preciso ter um suporte visual para falarem um bocadinho. Ajuda para nós percebermos, muitas vezes, que são coisas mais abstratas. Às vezes, ajuda a termos um suporte visual. Assim, se calhar, começando por abcedário, se calhar a Carité, depois Célita. Se fôssemos começar pela marca, era ambitious primeiro, mas se calhar vamos pelo nome comercial lá vamos Carité e depois Célita. Aqui o Sr. Reinaldo Teixeira. Eu acho que, na generalidade, conhecemos a empresa Carité, mas acho que o Sr. Reinaldo pode sempre acrescentar um bocadinho mais e é sempre bom ouvir-nos. Sr. Reinaldo, se quiser falar um bocadinho de quem é da Carité, podemos falar um bocadinho. E de como é que se relaciona com esta coisa também da marca própria e marca... O Sr. Reinaldo, se quiser falar um bocadinho de quem é da Carité, mas é sempre bom. Muito bem. Boa tarde, desde há bocadinho. Já nos tínhamos cumprimentado. E é assim. No geral, estando inserido aqui na cidade de Felgueiras, como é sabido, e nós aqui em Felgueiras, eu acho que quase todos, ou a maioria, se não todos, utilizámos um fabrico-calaçado tradicional, não é? Em tempo, já tivemos uma outra empresa, aqui mais antigas, que fizeram um tipo de trabalho mais difícil, mais elaborado, que era o que era o dia. Desaparecidas essas empresas, lembro-me da Continental, lembro-me da Codizo, que foram as últimas. Desaparecidas essas empresas, acho que todos nós, aqui em Felgueiras, fazemos uma forma de fazer sapatos, que é o montado, o luva, enfim, o sangue-espim para a tique e por aí. que é o geral, não é? É o geral, no fundo. E diga-se de passagem que nestes últimos, sei lá, 20 anos, todas elas, ou todos nós, todas as empresas, metemos, compramos máquinas o mais sofisticado possível nessas áreas. Estou em dizer que teremos quase tudo neste tipo de construção de sapatos e verifiquei ainda há pouco tempo, visitei fora de Portugal algumas empresas de marcas de topo de gama e não vi mecanismo ou maneira que trouxesse, que fosse diferente do nosso, ou que tivesse mais, mais, as máquinas tivessem mais sofisticadas que as nossas, neste tipo de construção de sapatos. Portanto, aqui em Felgueiras e em Peso, e acho que o resto do país, neste tipo de construção de sapatos, demos um passo muito grande nestes últimos anos. Todos nós fizemos formações, pusemos os nossos colaboradores a fazer melhor e, feito isto, temos esta concorrência feroz da Ásia, portanto, que fazem bem também, não é? Em termos de qualidade, mas o custo da mão de obra, portanto, é diferencial e, portanto, não há nada a combater. Portanto, só nos leva a quem tiver mais coragem a pensar, então, numa forma de fazer sapatos diferentes, que existe, que existe, que algumas empresas só se dedicaram a este tipo de construções, estou a falar na injeção ao corte, é difícil, é difícil fazer esse tipo de caminho, porque, ao contrário das outras, aqui nós temos que acreditar, temos que fazer grandes investimentos, porque este tipo de alinhas são muito caras, e sem ter clientes para este tipo de trabalho. Portanto, nós temos que, primeiro, compramos as máquinas, vamos aprender a lidar com as máquinas, vamos ter formação em lidar com essas máquinas, e depois é que vamos atrás de arranjar negócio. É esse caminho que eu estou a fazer já há 4, 5 anos, muito difícil, muito difícil, ainda estou, ainda estou num princípio, ao fim de 5 anos, porque já, já dei passo importante, estou a fazer bem, mas agora procuro, procuro clientes e não é fácil encontrar, normalmente, este tipo de clientes, este tipo de clientes, de gestão ao corte, são todos de marca própria. E daí, e daí, portanto, é muito confidencial e tem muitos receios de pôr a sua marca noutras empresas. E, dito isto, vejo, 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 neste tipo de construção, uma saída, mas que não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas não há nada a fazer, porque nós aqui, portanto, vemos aqui em Felgueiras, e houve agora um bocado, uma crise, uma crise, uma pequena crise de falta de encomendas e, pá, e é difícil para quem está em Felgueiras ou noutras empresas fora daqui da cidade de Felgueiras, sem encomendas, é triste e é muito difícil, essas pessoas têm uma vida de trabalho nessas empresas e, tipo, ficam um bocado mausatadas porque o mercado não olha as histórias de cada um ou de cada empresa e é, ou tem qualidade, já nem se fala, porque a qualidade tem que lá estar, mas outra empresa, ou ele muda logo para o vizinho ao lado, ou se não encontra em Felgueiras ou em Portugal, vai para a casa. E, portanto, não estou pessimista, mas estou apreensivo pelos dias que aí vem, sem dúvida alguma. Agora, espero, e tenho fã, que este passo que eu estou a dar de automação e de injeção ao corte e de robotização me venha nos próximos anos, não a um ano, mas talvez a três ou quatro anos, o caminho que eu tanto já espero, já o venho fazendo há cinco anos atrás. Espero que venha até a ter sucesso e que me corra bem. Pois, sim, essa parte da confidencialidade é sempre um desafio com a private labor, porque, lá está, causa alguns problemas onde se tem que manter algum secretismo, e, claro, o facto do risco de pegar nas coisas e levá-las para o vizinho ao lado, como bem disse, que isso também estamos sempre dependentes de outros. Mas, se calhar, vamos voltar aqui à propriedade intelectual um bocadinho mais à frente, vamos continuar aqui na ronda das empresas. Paulo, a nível da Celita, como é que é uma marca tão forte como a Ambixas, e como é que é gerir essa marca, conjugada com, se calhar, com outras private labels que andam por aí? Ora bem, boa tarde. Antes de mais, deixe-me só fazer uma breve apresentação. Meu nome é Paulo Matias. Claro, é claro. Tenho 48 anos, sou a sócio-gerente da Celita, que é proprietária da Ambixas. A Celita mora este mês 30 anos de existência, portanto. Temos, atualmente, são duas unidades de produção interna. Exportamos mais de 90, ou cerca de, praticamente, a nossa produção total é exportada. E é exportada para mais de 50 mercados, por esse mundo fora. Trabalhamos no sistema de private label, e, como a maior parte das pessoas sabe, também trabalhamos e desenvolvemos a nossa marca, que neste momento representa cerca de 40% daquilo que é a nossa produção. Portanto, as dificuldades, os desafios são muito grandes. Trabalhar com estas duas vertentes, o private label e a marca própria, exige uma organização interna que deve ser, portanto, nós aqui internamente separamos, portanto, temos dois departamentos completamente distintos, e o tratamento que damos a uma e a outra, portanto, é diferenciado. Muitos têm falado sobre esta questão de trabalhar, de ser mais vantajoso trabalhar em private label, ou trabalhar a marca própria. Eu diria que cada caso é um caso, e depende da estratégia e daquilo que cada uma das empresas define. Parece a mim também que existe, na ideia das pessoas, que criar uma marca será a solução, mas criar uma marca não se cria uma marca de um dia para o outro. Portanto, e o facto de criar uma marca exige um nível de preparação e de organização interna, que nos leva para o outro mar. De qualquer forma, isto tem sido a nossa, em parte, tem sido a nossa aposta, a marca própria, mas nunca descuramos o private label. Portanto, o private label é algo que faz parte daquilo que é a realidade da nossa empresa, da Celita. Aliás, de certa forma, o private label é o que tem alavancado a nossa marca, e para conseguirmos chegar mais além. São as dificuldades, e digamos que a nível de desenvolvimento, se calhar também de ambas as vertentes, acabam por ter alguns desafios. Desenvolvimento de produto que, se calhar, muitas vezes, a mãe ajuda um bocadinho. Digo eu, Vítor, não sei. Por acaso, sei algumas coisas que nós temos vindo a falar há algum tempo destas ferramentas de desenvolvimento de produto. Assim, Vítor, se quiser fazer um bocadinho a introdução da MIND e como é que a MIND ajuda nestes desafios, dou-lhe a palavra agora. Ok, boa tarde a todos. Então, o meu nome é Vítor Duarte, e como feito, dito na introdução inicial, portanto, sou responsável pela unidade de negócios que nós designamos sistemas industriais, e portanto, e é que, ao fim e ao cabo, é responsável por todos os negócios feitos no mercado nacional. Portanto, a MIND é conhecida, pelo menos, dos meus colegas aqui de painel, aliás, nossos clientes, desde há muito tempo, mas a MIND, na sua essência, é uma software-aussi, portanto, desenvolvemos software não só para a área de desenvolvimento do produto, ainda que esteja aí muito, digamos assim, o nosso foco, mas também, desde há uns anos, a esta parte, desenvolvendo também soluções que depois integramos com sistemas de corte automático, e, portanto, sendo para nós também, à data de hoje, uma linha de negócios extremamente interessante, portanto, para, quer para o mercado nacional, quer para o mercado internacional, já que, só, já agora, para a informação, quem não saiba, nós também estamos posicionados no mercado internacional, não só por via das nossas soluções de software, MindCard, e não só MindGest, algumas famílias de software que possuímos, mas também na componente de corte, sendo que na componente de Card, nós temos uma presença internacional direta, portanto, somos nós que temos os nossos parceiros e que controlamos, que dialogamos diretamente com os nossos parceiros, na componente de corte automático, portanto, fornecemos as nossas soluções para a nossa parceira Zund, que é uma empresa suíça que desenvolve máquinas de corte automático e depois defende e comercializa em todo o mundo, mas que incorpora, digamos assim, software desenvolvido por nós. E, portanto, temos essa presença no mercado internacional, mas aqui o que nos interessa neste momento é o mercado nacional. No mercado nacional, sim, temos uma presença forte na componente de software, portanto, desenvolvemos soluções muito orientadas para o desenvolvimento do produto e, como disse, soluções também que integram depois soluções de corte automático. Mas, se calhar, fazia só uma pequenina apresentação, até para, digamos, enquadrar melhor e, por fim, durar a ajudar na discussão. É muito curta e muito sucinta, mas só mesmo para para que ajude a visualizar melhor algumas. Agora vou, então, partilhar. Depois, como se estão a ver devidamente. Sim. Vou talvez passar isto para uma outra apresentação. Está ok? Está. Ok, pronto. Uma apresentaçãozinha rápida, então, só para mostrar um pouco aquilo que nós fazemos e como é que podemos ajudar, então, neste tema de produzir private label ou produzir marca própria. Nós, Mind, temos uma linha de produtos completa, portanto, aqui está só uma breve imagem que mostra, no essencial, o que é que elas são. Vamos estar aqui muito focados nesta componente MindCut, essencialmente, e também aqui um slidezinho só relacionado aqui com MindSales, porque aí direciona-nos mais para perceber o que pode ser feito usando as nossas soluções mais orientado para a componente da marca própria, mas sim, mas temos uma linha de produtos MindCut, temos uma linha de produtos MindCut, MindSales e MindGest. Na componente marca própria, claro que, como o Paulo disse, marca própria e private label por vezes, enfim, coexistem de forma muito próxima e, enfim, cada empresa depois tem o seu posicionamento, a sua forma de trabalhar cada uma das componentes. Na componente software e na nossa, aquilo que é a nossa contribuição com as nossas soluções para o mercado, passa-se um pouco o mesmo. Portanto, as soluções, à parte de alguma diferenciação que existe de um ou outro módulo de software, portanto, elas cobrem igualmente as necessidades, quer seja o posicionamento em marca própria ou seja em private label. Aqui, muito resumidamente, ou rapidamente, só um ou dois slides de alguns produtos. Claro que, um produto de entrada que podemos considerar na nossa família de softwares orientados para o desenvolvimento do produto e lá está, tanto pode ser usado em private label como ser usado em marca própria, portanto, temos uma solução que permite às empresas no departamento de design muito rapidamente, de forma muito ágil, muito rápida, criar uns skedges, criar uns rascunhos, digamos assim, daquilo que podem ser os modelos ou a linha de modelos das suas coleções e logo aqui terem de forma sem custos, digamos, pelo menos custos, fazer o que é que seja fisicamente, mas ter logo uma ideia muito rápida, muito precisa daquilo que podem ser os modelos que podem vir a fazer parte de uma próxima coleção. E, portanto, esta é uma plataforma muito ágil, muito versátil, ela funciona quer em Windows, quer em soluções, inclusive, Mac e OS e até inclusive estão integradas com todas as outras componentes de software, até inclusive com o Adobe Illustrator, para muitos daqueles designers que ainda estão habituados a essas ferramentas, podem usar, digamos assim, como complemento. Depois, temos toda a nossa família de MindCard, sistemas 2D, sistemas 3D, sendo que este MindCard 3D já tem como objetivo obtermos, desenvolvermos modelos completos de elevado realismo e mesmo já com a intenção de, porventura, tomar decisões, as empresas tomarem decisões quanto ao avançar ou não avançar em determinados modelos para a sua produção física, ou inclusive, que já temos empresas, infelizmente não temos muitas empresas no mercado nacional e é uma pena, talvez este webinar também sirva para puxar um bocadinho por esse lado, por essa componente empresas que usam nomeadamente os sistemas 3D, mas, como dizia, temos inclusive, não tendo muitos, temos bons exemplos de utilizadores no mercado nacional, casos em que empresas já colocaram coleções no mercado, portanto, nas suas webshops, em plataformas de comércio eletrónico, modelos virtuais criados com alto realismo, sem sequer terem feito amostras físicas, portanto, hoje em dia os sistemas já permitem isto e já tivemos e temos inclusive exemplos desses no nosso mercado. E portanto, temos aqui uma suite completa de produtos, cada 3D, que permite de facto com elevado realismo criar amostras virtuais, que seguramente permite tomar decisões quanto, como disse, ao fazer ou não fazer, avançar ou não avançar para a produção de amostras físicas, mas aí já depois de uma triagem feita inicialmente por via deste modelo digital e depois, obviamente, temos também toda a componente de industrialização dos modelos, os CADs 2D que recebem a informação diretamente do sistema CAD 3D ou pode-se começar o desenvolvimento do zero exclusivamente no sistema 2D. Se pensarmos aqui já mais numa componente de orientar para a marca própria, nós temos uma família que é o Mindsales e neste Mindsales de facto podemos gerir e criar, para além de criar, ter toda uma série ferramentas que permitem criar variantes a novos modelos, portanto, lançá-los em plataformas de comércio eletrónico, permitir inclusive aos compradores fazer customização se necessário, se for essa a intenção da empresa, receber encomendas via, diretamente dos seus ERPs via plataforma de forma e inclusive é como menciona aqui neste slide, se também for essa a intenção da empresa e as soluções permitem-no, as encomendas chegadas podem ser tratadas de forma a que sigam de forma já devidamente organizada em termos de ordem de corte, de função dos materiais, dos modelos, etc, das peças para sistemas de corte automático. Se pensarmos no private label, no essencial, como disse, as plataformas e os produtos são exatamente os mesmos, podem ser exatamente os mesmos, com as pequenas variantes, ter o sales ou não ter, obviamente, a tira nos remete-nos mais para a possibilidade de estarmos a trabalhar em marca própria, se tivermos mais orientados para o private label, aí se calhar precisamos, por exemplo, de ferramentas que nos permitam comunicar com os nossos clientes e portanto estabelecer uma relação de trabalho colaborativo e ir trocando experiências e ir trocando informação com eles e aí nesse caso, por exemplo, poderá fazer sentido pensar no Mind3D Viewer como uma ferramenta porventura com maior vocação para o private label, portanto, permitir à empresa criar os modelos e depois ir trocando informação, trocando experiências, porque é uma aplicação que se instala nos clientes, inclusive a sem custos, ir trocando experiências e ir evoluindo em paralelo neste trabalho colaborativo até se atingir o patamar final de decisão sobre os modelos realmente a produzir. Estes são, no essencial, digamos assim, um conjunto de soluções que nós já hoje dispomos e que disponibilizamos ao mercado e que muitas empresas já utilizam. no entanto, os mercados, os clientes estão constantemente a apresentar nos novos desafios e isso, e como tal, nós, como foi referido no início, somos igualmente parte do projeto Feist e no âmbito do Feist estamos envolvidos numa série de projetos que pretendem de uma forma mais direta, mais indireta, digamos, alavancar e potenciar toda esta problemática da produção, quer seja da produção com qualidade, com rapidez, com flexibilidade, portanto, providenciando ferramentas nesse sentido e obviamente tanto poderão ser utilizadas no private label como na marca própria, mas que pretendem potenciar ainda mais o que já existe e porventura criar novas soluções, novas opções para que as empresas possam ser cada vez mais competitivas, possam produzir cada vez de forma mais rápida, mais ágil e serem cada vez mais competitivas neste mundo, neste mercado, cada vez mais difícil. Portanto, esta aqui era a minha apresentação que eu tinha para fazer, fico hoje à vossa disposição para questões que queiram colocar. Obrigado. Aproveito aqui a dica das questões para que se houver assim alguma questão que queiram já deixar registrado podem colocar aí no PIR se tiverem o Teams em português ou o Q&A se o Teams estiver em inglês ou um botãozinho que tem em cima podem deixar questões que depois serão colocadas. O Vítor falou também da integração com os ERPs e esta pode ser aqui a ponte... Ó Vítor, se pode terminar a apresentação? Ah, sim. E pode ser aqui a ponte para a Olifel e o Rui que também pode apresentar para o conhecermos melhor e conhecermos melhor a Olifel e que soluções é que até nos pode ajudar para alguns destes problemas que já falamos e outros que provavelmente falaremos mais à frente. Oi. Ok. Boa tarde a todos novamente. Pronto, cumprimento toda a gente presente. Falando de mim próprio, o meu nome é Rui Mendes, faço parte da Olifel. A Olifel é uma empresa que já existe há 35 anos, foi criada neste momento a uma software que produz software e o software que produz com a marca Visualgest está um ERP que cobre essencialmente a parte da produção. ou seja, cobre uma empresa de calçado do princípio ao fim. Se me permitem a brincadeira, nós pegámos nos protótipos que a MIND pode ajudar a criar e em seguida vamos fazer este tratamento desde o acompanhamento das amostras até a parte logística da exposição da matéria prima, dos produtos acabados. Peço desculpa. Assim sendo, eu vou fazer então uma pequena apresentação também onde vou enquadrar aqui no fundo toda esta problemática da marca própria e do private label. Tudo isto visto de uma forma de tecnologia. Portanto, não vou defender nenhuma solução nem outra porque são modelos de negócios diferentes e isso vou deixar para as indústrias de calçado fazer. Em termos de tecnologia, o que é que nós podemos ajudar? O que é que nós podemos contribuir para que uma solução ou outra possa ajudar as nossas empresas a crescer? Então eu vou fazer a pequena apresentação só um bocadinho, por favor. Ok. Assim sendo, a nossa agenda para hoje então seria falar o quê? Falar um bocadinho sobre os modelos de negócio que nós já falámos, quais os desafios tecnológicos que existem com estes modelos de negócio e quais as soluções que nós podemos apresentar. Em termos dos modelos de negócio, portanto, que estamos a tratar hoje é falar sobre a marca própria ou o private label então. Que desafios é que podemos ter? Portanto, a parte da comunicação, a parte do marketing, a parte da gestão das amostras, o planeamento, a produção, mesmo a parte logística, quer de matérias-primas, quer de produto acabado, são os grandes desafios que nós temos que cobrir hoje em dia. Que soluções é que nós vamos encontrar? As associações serão as plataformas B2B ou B2C, portanto, ou seja, nomeadamente se for marca própria ou private label. A interligação com os marketplaces para podermos fazer a divulgação especialmente da marca própria. Portanto, devemos ter um ERP de preferência já agora ao visual gesto com soluções avançadas, ou seja, que vamos ter que ter soluções com, vamos incorporar tecnologia entre a 4.0, portanto, vamos começar a usar a inteligência artificial, portanto, está aí para começarmos a tentar ter uma maior previsibilidade sobre tudo o que pode acontecer na nossa indústria. E, claro, hoje em dia a parte logística é extremamente importante. Assim sendo, como é que nós vamos poder ser capazes de interligar todos os modelos de negócios com os desafios, com as tecnologias, de forma que nós possamos ter no fundo a nossa empresa na nossa mão e podemos controlar. Portanto, aí a analogia que está ali com a mão, com a tecnologia que nós temos que dominar. Assim sendo, no âmbito do projeto FAST, nós pretendemos ter uma fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica, então, eu vou fazer o seguinte, vou tentar aplicar todos os conceitos anteriores, dividindo isto em três etapas de uma fábrica de calçado. Neste caso, eu queria dividir a fábrica em três grandes áreas, a parte comercial, a parte de produção e a parte de expedição. Se bem que, há uns anos atrás, uma empresa de calçado, o principal foco era a produção. Víamos produção e pronto. na produção era o mais importante. Neste momento, uma fábrica de calçado tem mais desafios do que tem há uns anos atrás. Temos os outros dois setores que têm que ser trabalhados, porque só produzir bem hoje não chega. Temos que ter um departamento comercial eficiente, temos que tratar muito bem a parte das amostras, a parte do marketing, tem que ser muito, muito bem trabalhado para conseguir alimentar a parte da produção. Aqui é assim, aqui a ideia seria, nós temos a parte da produção e então neste momento temos que tratar mais da parte comercial. Ou seja, hoje em dia é importante tratar da parte comercial, portanto, neste caso, os protótipos seriam tratados eventualmente fora e eventualmente uma das marcas possíveis seria a Mind. Temos depois que tratar cada vez mais fazer o tratamento das amostras e a parte do marketing é extremamente importante, porque hoje em dia se a parte comercial trabalhar bem nós vamos conseguir alimentar a parte da produção mas também não podemos descurar de forma nenhuma a parte da expedição, a parte logística. Ou seja, cada vez mais as nossas fábricas vão ter mais pessoas vocacionadas para a parte logística e a parte comercial e a produção será menos importante porque cada vez vamos automatizar mais. Assim sendo, isto na dictomia entre a marca própria e o private label, quais são as soluções que nós podemos ter? Repare, na marca própria nós vamos ter que investir muito na parte das plataformas B2C ou seja, direcionadas ao cliente final vamos ter que fazer as interligações com os marketplaces nomeadamente Amazon ou tantas outras como essas que podemos ter os nossos produtos lá e vamos ter que interligar os nossos ERPs com esses marketplaces e vamos ter que investir imenso na parte do marketing digital. se assim for portanto estamos a investir muito na marca própria se for no private label vamos ter as plataformas B2B ou seja são plataformas que vão estar direcionadas para os clientes para os nossos clientes não para os clientes final mas para os nossos clientes que são intermediários vamos ter que produzir as amostras nem sempre vão ser amostras reais mas vamos ter que ter os catálogos lá para eles poderem consultar para sermos conhecidos claro que vamos ter que continuar a fazer o marketing direto estou a falar de feiras revistas mas isso em termos de software não é propriamente a nossa área agora aqui sim temos as três plataformas que são importantes de desenvolver e cada vez mais apostar também temos e aqui quando está aqui a azul está numa fase intermédia porque temos que ter soluções para gerir e acompanhar as amostras hoje em dia os clientes são extremamente exigentes com as amostras ou seja eles pedem uma amostra hoje e querem que ela tivesse sido produzida ontem e então qual é a solução que nós temos para responder aos clientes temos de ter plataformas temos de ter formas de acompanhar a amostra para que o cliente ao pedir nós podemos pelo menos monitorizar todo o processo da amostra e podermos ir informando o cliente e já chegamos ao limite do cliente poder consultar em que estado é que está a amostra se está no par em números se estamos a validar materiais o que é que estamos a fazer o que é que está a acontecer e se nós fizermos isso o cliente também está mais sossegado porque reparem se nós nestas etapas todas o cliente saber em que estado está a sua amostra não está sempre a funcionar não está sempre desculpem a expressão em cima de vocês portanto claro associado a isto temos de ter a parte dos armazéns inteligentes que temos de ter a previsão e a automatização para fazermos a encomenda das matérias-primas em tempo útil na parte da produção temos de ter o planeamento o planeamento é comum a ambas soluções à marca própria ou private label mas temos de começar a usar aqui o que eu chamo aí para quê? começamos a fazer previsões de entregas para que sejamos assertivos junto dos nossos clientes e isso é muito importante porque quando nós quer na marca própria quer no private label dizemos que temos que entregar numa determinada dada temos o mesmo que eu consigo fazer porque senão a nossa imagem cai por terra pronto hoje em dia no acompanhamento de produção de chão de fábrica usamos muito a tecnologia já começas a usar usamos muito não começamos a usar a tecnologia para fazer o acompanhamento e permite-nos depois gerir de uma forma eficiente a parte da gestão do armazém claro com isso fazemos a parte da expedição e desta forma conseguimos trabalhar quer para portanto quer no modelo de negócio quer no outro neste momento em termos de técnicos ou tecnológicos o que o Liffel permite fazer são estas soluções que aqui estão assim sendo como conclusão pronto se nós sonhamos temos que a obra nascer e pronto eu muito obrigado e estou disposto a fazer responder qualquer pergunta e peço desculpa pelo powerpoint não tem funcionado não se preocupe são coisas que acontecem mas acho que a mensagem a mensagem passou e percebemos muito acho que percebemos bem que as empresas tecnológicas têm respostas para alguns destes desafios ou para grande parte destes desafios que as empresas de calçado têm e aqui se calhar virava outra vez um bocadinho a agulha para a empresa de calçado ou se quiser já pode agora realmente interromper a partilha e virava aqui um bocadinho a agulha para a empresa de calçado por exemplo a Carité como é que como é que gera dentro de portas esta competição entre a private label aquilo que os que os que as outras empresas lhe pedem e as próprias marcas como é que é esta concorrência dentro da da linha de produção e como é que como é que se gera tudo isto ora bem nós como é sabido nós somos mais fortes em private label não que não não tínhamos tentado e sempre e vamos e vamos a várias faders com marca própria mas marca própria ainda não é significativa para a nossa produção e quanto a sempre tivemos já há muitos anos sempre temos setores diferenciados cá dentro da própria empresa temos a parte de desenvolvimento a marca própria e temos as marcas que trabalham para e temos modelistas vários nós temos temos uns seis cads só a trabalhar para marcas e temos três a trabalhar para a marca própria portanto nesse aspecto somos um bom cliente da mãe e já agora da Leifel também não temos clientes para nos dar encomendas de sapatos mas nós fossem as outras assim e apostassem como nós que estávamos todos bem não, nós nunca vamos desistir de tentar fazer a marca própria agora de uma coisa também eu tenho a certeza se quiser já podia estar a vender alguns números mais significativos de marca própria mas eu não queria vender trocar sapatos por dinheiro e portanto tanto prezo quem está a ter e infelizmente nós temos alguns agora algumas empresas que estão a vender e felicito-os por isso e para mim é um grande feito porque uma pessoa como eu que está tantos anos nesta luta e não vai conseguindo e há outros que conseguem é de louvar e sei que não é tarefa fácil os que estão a conseguirem é muito difícil porque o sucesso dá muito trabalho dá muito trabalho isto é que não há sorte há muita gente fugia-se na sorte nas armas quem está a ter e o Paulo neste caso está-se a ser muito bem a empresa dele e felicito por isso bem haja e outros consigam o feito que ele está a ter nós já há muito tempo que temos prezamos pela qualidade é o nosso caminho nós cada dia e cada ano vamos querer subir um degrau na qualidade e tentando angriar cliente mais acima que seja mais exigente claro mas que pague melhor temos perdido ao longo destes últimos anos algumas marcas que ainda estão aqui em Portugal e até em Felgueiras mas que nos trocam facilmente por um euro somos trocados somos descartados em parte e isso não é o meu caminho se um dia tiver que encolher um bocadinho reduzir um bocadinho eu não vou deixar eu não vou deixar que cliente ou marca me ponha que me use ou que trabalhe a trabalhar para eles preço baixo mas nós estamos bem organizados quem nos conhece e quem está cá dentro e quem entra cá de fora fornecedores quase da Olifel e da Mind que vem da cada assistência e outros sabem que nós estamos muito bem organizados quer para private level quer para marca própria tivemos e temos bons profissionais uns já passaram e saíram alguns comerciais e modelistas nós ao longo destes anos temos dado temos permitido e dado muito estágio a muita gente na área do desenvolvimento e modelação e depois daqui ao fim de uns anos vão para outras empresas portanto prezo a mim e fico contente porque nós provavelmente já temos dois ou três cadas a mais quase para dar estágios e depois no fundo é ajudar os jovens a crescer e pronto e vamos continuando a fazer o nosso caminho não tanto é essa vida não vale a pena eu sou uma pessoa frontal e não gosto de estar a dizer o que não é e portanto nós gostaríamos de atingir a venda de marca própria mais alguma porcentagem mas só vamos fazê-la para ganhar algum dinheiro pelo que seja e daí nós agora neste momento e há uns anos nesta parte estamos a deixar um bocadinho a parte de moda porque a parte de moda é terrível a parte de moda obriga cada época ou até mais cedo a deitar tudo fora ou quase tudo e estamos a tentar seguir uma linha de mais profissional sapatos para as profissionais porque tentar sei que é um investimento também mais caro porque temos que não suportar os custos todos dessas ferramentas e essas ferramentas são bastante caras principalmente para as máquinas de injeção mas o tempo dirá se estaremos a fazer o caminho certo é isso que nós estamos é o nosso caminho que estamos a seguir Sim aproveitava para lançar aqui o isco ao Paulo que é como é que é a parte comercial de uma marca tão forte como é ambitious e como é que a tecnologia de certa forma pode ajudar nisso ou não já que em parte hoje o tema também passa pela tecnologia mas como é que a tecnologia pode ajudar nesta parte da marca e de vender a marca e de mostrar a imagem e essa parte comercial e aqui também um bocadinho se quiser depois também falar da parte da competição interna entre marca própria e private label ainda nas linhas de produção pode tocar por aí mas agora se calhar a curiosidade seria como é que é vender esta marca ambitious e como é que a tecnologia se calhar muitas vezes é suportada em coisas que a mãe ainda ajuda a criar a nível de imagem e assim não sei se é o caso ou a gerir a produção que é o caso da Olifel como é que a tecnologia pode ajudar nisto A tecnologia como é óbvio é fundamental para o desenvolvimento de qualquer marca ou de qualquer organização nos dias de hoje vender a nossa marca é um desafio muito grande e estamos em constante evolução e obviamente os parceiros com quem trabalhamos por acaso não trabalhamos com a Olifel trabalhamos com uma outra empresa o nosso ERP é de outra empresa portanto mas trabalhamos com a Mind e aquilo que a Mind nos tem proporcionado de facto tem-nos ajudado imenso a apresentar as nossas coleções há pouco o Sr. Vítor falou no caso do Mindsul Design que foi uma aplicação que também foi desenvolvida juntamente connosco e é uma aplicação que é útil especialmente para jovens designers que estão a iniciar a sua digamos a sua carreira e é uma aplicação bastante intuitiva e que nos ajuda imenso e que facilmente conseguimos integrar depois com os nossos cartes mas o desafio de comercializar a nossa marca vem precisamente desde a parte de criação e desenvolvimento até depois ao seguimento e ao acompanhamento que temos de dar aos clientes a produção as tecnologias na produção portanto são fundamentais nós cada vez mais e isso é uma das dos nossos objetivos diários é ao fim e ao cabo otimizar os nossos recursos e sermos tornados muito mais eficientes isso é aquilo que nos faz e nos dá o garante para podermos ter espaço no mercado para evoluir mas quando estamos a falar da da marca há aqui a questão do marketing da comunicação que nos dias de hoje como é óbvio são são fundamentais portanto as tecnologias em todas estas áreas são fundamentais não só na produção portanto tudo aquilo que nos permite ajudar a criar e a desenvolver produto de uma forma mais rápida e eficaz e conseguirmos ter uma visualização daquilo que realmente vamos apresentar isto é fundamental porque estamos estamos a poupar tempo estamos a tornar digamos mais mais eficientes nesta área podemos criar mais e melhor na parte da produção os diferentes ERPs que existem e os equipamentos que 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 a mind em termos de software mas também em termos de máquinas de corte nos traz é igualmente fundamental recordo-me perfeitamente quando começamos neste projeto todas as amostras ainda eram cortadas a mão hoje em dia isso não existe portanto é tudo é tudo é tudo automatizado e e depois há aqui uma outra vertente que eu acho que esta parte que a tecnologia nos traz e que nos vem resolver um outro problema que passa pela questão da nossa mão de obra ou seja hoje em dia trabalhar numa fábrica de calçado muitos dos jovens veem isto como desprestigiante trabalhar numa linha de produção portanto esta e falámos como estamos a falar na parte do corte do corte automático é difícil hoje em dia queremos arranjarmos encontrarmos um jovem que queira trabalhar num balancé e trabalhar com um cortante com peles e estar ali num posto de trabalho o dia todo portanto isto é difícil de encontrar mas por outro lado com estas tecnologias mudando-se alterando-se basta alterar só o nome de solução e deixa estar a trabalhar com um cortante e um balancé e começa a trabalhar com um rato e com um ecrã com um computador portanto e as coisas mudam de figura até isso nos veio ajudar a encontrar outras soluções em termos de mão de obra para poder fazer face aos pedidos que temos mas é óbvio que isto por si só não resolve portanto as próprias empresas e as organizações têm que se adaptar e têm que criar seções de formação interna para poder fazer digamos proporcionar a estes jovens a formação necessária para eles percebem de computadores percebem de software mas não percebem não sabem o que é um cabeça de uma pele não sabem o que é uma quadra não sabem onde é que devem cortar um determinado uma determinada peça portanto tudo isto faz com que aquilo que nós hoje fazemos seja ainda mais sabiante porque tudo isto surge muito rápido portanto respondendo à sua pergunta a tecnologia e este o apoio deste tipo de empresas destas tecnológicas como é óbvio ajudam-nos e proporcionam-nos a fazer aquilo que queremos tanto em termos de private label como em termos de marca E a nível da relação com as empresas que os contratam para a private label elas contratam geralmente para fazer digamos a produção ou desde a parte já da modulação e desenvolvimento como é que é essa relação normalmente? No nosso caso as empresas as marcas de private label em que trabalhamos portanto trabalhamos desde a criação desde o sketch desde um simples rascunho de uma ideia até ao sapato em si portanto não temos pode acontecer praticamente uma situação ou outra mas é muito raro portanto nós fazemos o desenvolvimento do zero tal como fazemos e trabalhamos com a nossa própria marca eu tenho conhecimento que muitas empresas não trabalham nestes modos portanto como o senhor Reinaldo disse portanto todo o staff que nós temos de apoio à nossa produção entre designers modeladores portanto eu não sei quantas licenças de cada temos mas também temos muitíssimas portanto nós temos que ter staff e pessoas preparadas para fazer face a tudo isto Interessante e a gestão da propriedade e se calhar depois também vou perguntar isto aqui ao senhor Reinaldo mas a gestão da propriedade intelectual da propriedade de cada marca como é que fazem a segregação interna existe algum controlo existe pelas marcas por vocês como é que por curiosidade como é que isso se faz Sim normalmente hoje em dia isso era um problema que acontecia há uns anos atrás hoje em dia as próprias marcas acautelam-se relativamente àquilo que desenvolvem e às ideias que trazem para cada uma das empresas acho que isto é transversal a todas as empresas que trabalham para a bat-level portanto nós temos que somos em alguns casos somos inclusivamente obrigados a assinar um contrato e isso o que faz com que nós tenhamos ou melhor que saibamos distinguir aquilo que é marca daquilo que é daquilo que é portanto informação trazida pelos nossos clientes por essas marcas dos nossos clientes e aquilo que nós aplicamos depois nos desenvolvimentos para outros mas isto faz parte daquilo que é a responsabilidade das próprias empresas hoje em dia portanto não me parece que isso pode acontecer esporadicamente mas a sua grande maioria das empresas neste momento o objetivo principal é preservar e tratar bem os clientes portanto não faz sentido estar como se costuma dizer dar um tiro no pé e estar a levar a informação de um lado para o outro e depois acabamos por ser prejudicados portanto mas sim mas esta situação temos clientes que com quem fazemos contratos e onde salvaguardamos posso lhe dizer que temos clientes que individualmente cada um dos modelos assinamos um contrato portanto de propriedade do cliente portanto que não 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 podemos usar no outro lado Claro Suponho que Sr. Reinaldo é um pouco o que se passa a mesma situação que se passa na Carita Sim nós nunca tivemos um problema sequer ao longo destes anos com qualquer marca porque nós internamente além que me dizia o Paulo nós somos obrigados hoje a assinar contratos de confidencialidade para preservar a marca e os modelos mas por hábito nunca tivemos nem vamos ter aliás há um ou outro cliente que até perde-nos para ir ao nosso showroom de marca própria e por vez poder utilizar às vezes um modelo ou uma ideia e nós deixamos como é óbvio faz-se negócio porque não mas já foi tempos tempos que havia um bocado de ciúme um bocado de coisa mas de momento não porque nós também quer dizer cada cliente tem aqui uma pessoa tem um comercial próprio é acompanhado dentro sempre de perto e quando nós sabemos escolher ou temos a sorte de escolher bons clientes que como costumas dizer que não quero para mim não quero para os outros respeito aos outros e as coisas funcionam bem mas por acaso é das coisas que eu até mais vezes mais me admiro é que em 38 anos não ter um caso de não ter um problema de ter aliás os clientes cruzam o centro da fábrica não há como não há como cruzam-se mas cada um respeita o outro e não tenho tido problema nenhum ótimo quando tem uma relação de private label imagino que o desenvolvimento acaba por ter que haver alguma cooperação neste desenvolvimento como é que se passa com o que é que acontece quando há necessidades de alterações necessidade de modificações correções como é que é como é que é feito esse processo isto nós desenvolvemos o modelo desde o início então percebemos um desenho por vezes do cliente e a partir daí fazemos tudo até ao fim desde o proto ao par e damos seguimento a tudo é óbvio que o cliente vai querer sempre uma alteração ou outra mas eles ainda hoje as marcas que eu trabalho mais de perto eles gostam de receber o proto feito fisicamente tipo não em 3D portanto querem ver querem calçar querem olhar portanto são marcas que estão no segmento médio alto e portanto o preço o preço é alto também e ainda há muito eles veram o proto mas eles agora esses clientes que eu trabalho aqui dentro da minha fábrica eles entram cá diariamente portanto é quase que a fábrica é deles portanto por vezes eles decidem cá cá dentro até para calçar e decidem logo com rapidez não é aqueles termos que se enviava e esperava-se aqui semanas por resposta não eles estão cá vêm e corrigem e pronto é um bocadinho é um bocadinho como eles gostam que seja pois mas agora voltando ali um bocadinho para a parte da Mind Vitor acredito que para outro tipo de clientes onde ainda se exige um pouco o envio de amostras o envio de protótipos e assim a Mind tem ferramentas que já descreveu algumas que ajudam nesta parte de interação e da criação colaborativa de um produto claro que sim aliás eu 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 penso que a indústria no seu geral precisa de de dar esse esse passo decididamente a exemplo do que aconteceu no passado com os sistemas K2D em que eu sou desse tempo em que as empresas não acreditavam na fiabilidade na qualidade que resultava do sistema K2D portanto foi há alguns anos até isso ser interiorizado e hoje em dia não há ninguém que não acredite e que não tenha total confiança no trabalho que é desenvolvido com o sistema K2D nós precisamos de fazer essa transição também na componente 3D e aliás está visto aqui pelo que disse quer o Sr. Teixeira quer o Paulo de que o processo e nós verificamos isso na maior parte das empresas no mercado em geral há sempre algumas exceções mas no mercado em geral a forma como o private label em termos de desenvolvimento do produto é realizada e a marca própria não é muito distinta portanto o Paulo disse-o agora mesmo o Sr. Teixeira de alguma forma também e portanto todo o processo começa e é desenvolvido muito internamente claro que a diferença está onde está no facto de que se for a marca própria o Paulo tem 100% de liberdade para criar os seus modelos de acordo de acordo com aquilo que são as preferências dele e os canais a informação que recebe e se for o private label como o Sr. Teixeira dizia tem provavelmente um rascunho inicial que dá início a todo o processo mas a partir daí tudo é desenvolvido em ambiente digamos assim CAD o Sr. Teixeira diz que ok é verdade que muitos clientes gostam de ver numa determinada fase o modelo físico 3D mas o que acontece é que e temos de ter isto em consideração e dar importância a isto valorizar isto devidamente é que e todos sabemos que é assim os custos e os tempos associados a desenvolver coleções inteiramente físicas que depois sabemos que uma parte significativa daquelas amostras são simplesmente atiradas ao lixo isto não há a mínima dúvida de que hoje em dia com o elevado realismo que os sistemas CAD podem providenciar e com as ferramentas de trabalho colaborativo que os sistemas CAD têm e podemos igualmente providenciar podemos evitar imensos custos relacionados com este processo podemos acelerar tremendamente o processo em termos de diálogo digamos com os nossos clientes e preparar e lançar novas coleções para o mercado podemos na eventualidade ser necessário fazer alterações modificações este trabalho colaborativo é extremamente eficaz baseado nestas ferramentas portanto há aqui um salto claramente que é necessário e depois obviamente todo o potencial que existe de que informação gerada nos 2D no 3D etc tenha seguimento para a área da produção portanto quando falamos na componente da robotização obviamente para além por exemplo um dos projetos aqui do Feist que é a robotização do pick-up do tirar automaticamente as peças cortadas das máquinas de corte mas noutras componentes sei lá por exemplo o Sr. Teixeira fala neste salto para um injetado direto à sola ao corte aqui é da maior importância por exemplo a construção dos moldes a construção da forma e portanto se toda esta informação em termos técnicos em termos de precisão é absolutamente essencial serve o Sr. Teixeira e portanto se esta informação muita desta informação tiver proveniência onde ela de facto já existe que é nas plataformas digitais nos sistemas CAD seja de solas de formas de desenvolvimento do próprio do próprio do modelo em si toda esta informação pode efetivamente ser utilizada a posterior portanto depois a usante dos nossos sistemas e não há introdução digamos assim potencial de erro por via humana a informação tem continuidade portanto há de facto aqui simergias tremendamente úteis utilizadas rentabilizadas desde o início do processo portanto há toda uma série de procedimentos e de fatores que tendem a dizer que eu pessoalmente talvez a Mind não esteja a ser capaz de passar devidamente a palavra digo eu mas é facto uma pena porque os sistemas CAD 2D 3D e focando agora mais no caso do 3D são ferramentas potentíssimas e que podem providenciar enormes vantagens competitivas às empresas e fazê-las claramente subir patamares na cadeia de valor e na forma como se relacionam com os clientes criar confiança criar empatia e portanto fortalecer essas relações e é uma pena de facto que nós estejamos a ser capazes de dar este passo de forma tão decisiva tão determinada como devíamos e tenho a certeza absoluta que se o fôssemos capazes de fazer estaríamos todos a dar um contributo forte para que a indústria do calçado continuasse a evoluir na cadeia de valor Sim, eu acho que sim e sem querer puxar a brasa à nossa sardinha que todos estamos aqui somos parte integrante do Feist eu acho que o Feist tem algumas ferramentas que vão dar muita resposta a isso que o Vitor disse e a mãe é uma das responsáveis de desenvolvimento de grande parte dessas ferramentas assim como é a Olifel que também está envolvida na nossa agenda mobilizadora que junta partes importantes do setor e este conhecimento que vai ser gerado nesta agenda é essencial para ser disseminado por todo o setor por todo o cluster do calçado por isso é que fazemos estes webinars e fazemos estes eventos para estarmos todos ao corrente daquilo que estamos para aqui a desenvolver O Vitor há pouco falou numa coisa muito importante na minha opinião que é a integração entre os sistemas a integração entre o CAD a integração com o ERP a integração com a parte dos moldes a integração com a parte das formas Rui, como é que é integrar todas estas coisas com o ERP quais são os desafios que temos e como é que lhe podemos responder já falou de algumas coisas e sem querer sem querer dar-lhes a só aqui uma provocaçãozita a parte do IA que está tanto na moda que ouvimos na sua apresentação em qual é que é o papel da inteligência artificial no meio disto todo É assim vamos dividir a sua pergunta em duas partes Exato A primeira parte a integração dos sistemas a integração dos sistemas eu sou eu como representante da Olifel sou apologista que cada vez mais devemos trabalhar em conjunto ou seja todas as empresas devem estar abertas a poder partilhar informação e em conjunto construir algo melhor portanto neste caso a Mind por exemplo se ajuda a desenvolver os protótipos em seguida nós vamos construir uma ficha técnica vamos construir as amostras e vamos ter que fazer o acompanhamento da produção da amostra como o Sr. Teixeira falou há bocadinho o cliente ainda precisa muitas vezes da amostra física de simplesmente em expressão de apalpar a coisa ou seja e isso tem que ser acompanhado portanto essa interligação na minha opinião sempre que é possível que as empresas disponibilizam estamos abertos a isso tanto com a Mind como estamos abertos e já temos a interligação como por exemplo com armazéns inteligentes ou então por exemplo com os homens das formas começamos a interligar a possibilidade de disponibilizar as formas para as máquinas neste caso para as máquinas de injeção como tem o Sr. Teixeira portanto um dos projetos na Carité será fazer-se a interligação ou seja o planeamento e aí vamos entrar na parte do planeamento ou seja vamos receber informação de terceiros que depois mais tarde vai ajudar-nos a fazer o planeamento cá está a interligação entre as coisas a inteligência artificial não é que entra aqui a inteligência artificial não é nada mais nada menos do que bem isto assim de uma forma muito simples do que ter alguns algoritmos que vão conseguir dar-nos a informação em tempo real de forma que um ser humano de uma forma simples não consegue então onde é que a inteligência artificial nos pode ajustar na indústria do calçado pelo menos em dois pontos fundamentais ou pelo menos agora vou identificar dois pontos primeiro é na parte das matérias-primas é nós conseguirmos perceber quando é que as matérias-primas chegam qual é a matéria-prima que se usa mais quando é que não chega ou seja e nós ao recebermos uma encomenda vamos logo percebermos ou seja o sistema tem que ser capaz de perceber quando é que nós vamos poder entregar portanto quando é que quando é que nós conseguimos planear a nossa encomenda em função das matérias-primas se aquela matéria-prima não se usa muito se usa pouco cá estamos aí entra se nós temos private level ou se temos marca própria se temos marca própria pronto podemos ter as matérias-primas podem ser usadas em vários modelos se for private level pode não ser vamos aí é essa esse avanço que nós podemos ter na parte do planeamento é extremamente importante reparem se nós hoje em dia o desafio maior para uma empresa de calçada é chegar a um modelo e perguntar-me quando é que isto está pronto quando é que me pode entregar e eles não sabem responder a isso desculpem quer dizer de uma forma geral não sabem responder ou se respondem respondem assim mais ou menos então é assim o que é que nós conseguimos com a inteligência artificial é nós temos neste caso algoritmos que vão calcular em função das operações de cada modelo em função do número de peças em função do tempo de cada uma das operações em função da disponibilidade das máquinas em função da disponibilidade dos operadores ou seja conjugar toda esta informação e vamos conseguir determinar a data provável da entrega e o que é que nos vai permitir em seguida é se vem uma encomenda nova se vem uma nova encomenda se nós quisermos alterar algum destes parâmetros ele vai nos recalcular tudo e vai nos dizer assim se eu alterar esta encomenda isto vai ter impacto na minha produção vai ter este impacto na minha produção portanto é aí que a inteligência artificial nos pode ajudar e isso penso que é um grande desafio neste momento na indústria de calçado porque pronto os prazos de entrega são complicados e cada vez mais hoje são muito apertados portanto penso que aí têm muito a ganhar em usar essas ferramentas o som não está ligado peço imensa desculpa agora fui eu há pouco há pouco falou calhar a todos há pouco falou do RFID que ajuda provavelmente no acompanhamento das encomendas quando fala de RFID fala integrá-lo desde o início da produção ou seja desde que temos digamos os cortes o conhecimento que eu tenho do RFID é assim só conseguimos integrar o RFID a partir da montagem ou seja no momento na parte da montagem conseguimos colocar a tagzinha e a RFID que não é nada mais que vamos chamar uma etiqueta ou um autocolante que é colado depende temos clientes que colam na sola neste caso há clientes que colam uma etiqueta mas com base nisso o que é que nós vamos conseguir fazer ao colocar essas etiquetas vamos termos o acompanhamento de chão de fábrica vamos saber as produções diárias efetivas de produção que vão alimentar as encomendas que estão previamente definidas ou planeadas vamos fazer e isso vai nos dar uma ajuda enorme além de termos a informação em tempo real das produções que depois vão alimentar normalmente painéis informativos dentro da fábrica portanto que vai ajudar quer quer a produção portanto quer as pessoas que estão no chão de fábrica quer quem está de fora com os alertas portanto com os KPIs portanto vamos fazer essa interrogação então vamos saber a parte da produção e vamos em seguida toda a parte da expedição é feita com recorrendo à leitura RFID o que é que isso permite permite que nós não vamos trocar encomendas de clientes vamos ter a certeza o que vamos expedir é aquilo que é pedido dentro de uma caixa ou uma embalagem de certeza que estão os pares corretos porque nós conseguimos saber o que é que está dentro de cada caixa pronto a parte logística fica otimizada neste caso e isto o RFID pode nos acompanhar até ao momento de carregar o caminhão que depois gera as guias de remessa guias de transporte portanto os documentos oficiais portanto é uma mais-valia porque temos a certeza que não há falhas neste caso desde a montagem para a frente temos a certeza que o processo está monitorizado 100% Sim eu penso que isso até será ainda mais importante agora no futuro por causa do passaporte digital do produto ou passaporte do produto digital não sei se o digital vem antes ou depois do produto que isso vai ser um requisito onde todos os produtos vão ter que estar identificados e temos acesso a uma base de dados com todas as características do produto isso está por aí a chegar e algo que já há clientes a trabalhar nesse sentido e temos e acho que as marcas têm que estar as empresas têm que estar atentas a isso que pode ser um requisito para um futuro relativamente breve eu tenho que estar para aqui a fazer perguntas não sei se entre os nossos convidados tem perguntas por favor aos outros ou provocações que lá há pouco o Vítor pede ali o provocação e o Sr. Reinaldo mas não sei se tem alguma alguma questão assim a colocar uns aos outros ou sim não pronto eu acho que foi foi muito Henrique Diga-se o Reinaldo Eu já agora estava a fazer uma pergunta à Sra. Vita ele não sabe aliás o único 3D que eu tenho dentro de Portas é da mãe é dele se nós se já está o 3D com capacidade da pessoa dentro da minha fábrica neste caso ele conhece bem o meu técnico de desenhar o sapato e de haver uma forma de o desenhar e do 3D o transportar para o 2D tipo ser uma coisa automática que eu ainda continuo a ver o meu técnico ainda não sei se eu sei que ele é um rapaz que acompanha sempre a linha da frente mas ainda vejo ele desenhar no iPad e depois a tentar meter-o no 3D eu penso que e o Vita vai ir a dizer acho que isto já estará a ficar resolvido não? não é o seu Vita? Sim atenção que uma das áreas duas componentes uma delas onde trabalhámos muito foi na componente da qualidade do flattening ou seja de pegar na informação 3D e convertê-la em informação 2D com rigor com fiabilidade e poder ser transposta para o 2D e a partir daí fazer todo o desenvolvimento técnico outra componente onde se evoluiu já bastante e vamos continuar a evoluir até no âmbito do FICE também é nos sistemas de rendering portanto permitir ter uma visualização muito muito realística dos modelos desenhados em 3D aqui já estamos a falar mais na componente do 3D e naquela que falávamos há pouco de poder tomar decisões digamos de avançar para amostras físicas ou até de colocar plataformas de comércio eletrónico digamos modelos digitais porque eles já têm de facto um elevado realismo os materiais são representados com o elevado realismo na componente técnica sim claramente portanto hoje aliás por exemplo posso lhe dizer na área dos ortopédicos por exemplo nós vendemos imensos sistemas hoje em dia só com a vocação de fazer que é uma componente difícil porque o pé esquerdo é uma coisa o pé direito é outra o pão do lado dentro é uma coisa o lado fora é outra enfim uma realidade um bocado complexa só especificamente orientados para fazer flat para fazer a planificação das formas e das linhas de modelo portanto isso era um pouco vai um pouco só até xer no sentido daquilo que eu dizia no início em que é aquela barreira que é necessário de facto conseguirmos ganhar confiança e transpô-la portanto darmos os passos necessários para conseguir transpô-la que é acreditarmos portanto tal como acreditámos há muitos anos no sistema 2D e aqui eu aqui deixo também uma nota às empresas no geral que é o seguinte por exemplo na utilização dos sistemas 3D infelizmente vemos muito esta realidade das empresas talvez porque ainda não tenham percepcionado verdadeiramente o potencial e a mais-valia que eles representam as empresas pouco predispostas a investir em recursos humanos para utilizar estes sistemas há até uma certa tendência para que seja por exemplo um modelador que diz ah tenho aqui o modelador deixa lá experimentar o 3D com o modelador e tal a ver se isto resulta e depois logo se vê não resulta claramente portanto se as empresas não percepcionarem a mais-valia que estes sistemas representam nas suas organizações no valor acrescentado que podem representar nas organizações e colocarem um pouco de investimento aqui e saber que precisam de um recurso capacitado como o Paulo dizia portanto ter esta malta nova que está perfeitamente identificada com estas novas tecnologias e com a sua utilização nos designers novos que estão a chegar ao mercado etc se não pegarmos nessas pessoas não investirmos nelas e se não as alocarmos de forma digamos a tempo inteiro a utilizar estes sistemas se continuarmos naquela da tentativa e erro usando o recursozinho que temos ali tem algum tempo disponível deixa lá ver se funciona não não vai funcionar claramente e a experiência tem-nos dito e daí temos infelizmente muitas empresas que têm sistemas K3D mas acabam por encostar por ficar ali de lado sendo uma ferramenta extremamente útil porque as empresas ainda não ganharam talvez erro nosso como eu disse inicialmente quem sabe mas as empresas ainda não deram esse passo não acreditam verdadeiramente e não são capazes de alocar nenhum recurso e fazer algum investimento na exploração destas ferramentas e eu garanto que elas são o Paulo tem essa experiência porque o Paulo já é um utilizador há muitos anos na área do design do desenvolvimento da mostras etc das ferramentas 3D e portanto é claramente uma ferramenta e uma aproximação digamos uma linha de orientação que as ferramentas que as empresas têm de seguir e não tenho dúvidas que têm muitíssimo a ganhar com isso Obrigado eu acho que aqui o Vítor falou uma parte crucial que é a formação é a capacitação das pessoas para o uso das ferramentas e é parte é um de novos quadros interessantes que podem ter uma apetência para a tecnologia que o Paulo bem disse tem a apetência para a tecnologia tem conhecimento da tecnologia precisam de saber de sapatos como se constrói sapato e fazer essa transferência de tecnologias que às vezes é esse se calhar o desafio que é um desafio que temos todos nós dentro tecnológico empresas parceiros tecnológicos temos todos que abraçar e acho que aí a formação e a capacitação e também de certa forma mostrarmos o quão interessante pode ser este nosso setor e quão interessante quão gratificante apesar dos desafios pode ser este nosso setor para estes jovens abraçarem os desafios eu acho que estamos aqui a chegar ao limite do tempo que tínhamos ao tempo que tínhamos previsto para este webinar eu queria agradecer a todos a participação a vocês que deram o testemunho e às pessoas que nos estiveram também a ouvir acho que foi interessante foi gratificante e mesmo que alguma coisa tenha ficado por esclarecer acho que ficou pelo menos a semente de algumas ideias que vamos explorando e é isto é isto que o Feist com a sua acho que o Rui disse mesmo ágil inteligente sustentável e tecnológica o Rui mencionou muito bem isso ao longo do Feist esta parte da agilidade da inteligência da sustentabilidade também são ferramentas que nos podem cada vez mais ser mais sustentáveis e como a tecnologia que ajuda pode ajudar o Feist é uma das respostas e acho que todos nós temos um papel nisso tenho que querer alongar muito agora aqui na despedida obrigado a todos por terem participado obrigado a nossos convidados particularmente foi muito interessante e até uma próxima isto vai estar disponível no nosso site feist.pt e pronto estejam atentos aos nossos webinars podcasts e outras publicações que vamos fazendo obrigado a todos uma boa tarde e até à próxima obrigadíssimo obrigado também boa tarde até hoje boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde